O cara atrás de mim, ó. O cara atrás de mim, ó. O mãe, mãe, o cara. Oi, bufo. Caralho, meu irmão. O Josia não ajuda, não, macho. Ajuda, Josia, mano. Olha ele, não atirando o carro do cara, não. Tá pegando o jogo, bicho. Sai me matar, ó. Sai. Vem logo, Josia, mano. Morreu, meu irmão. Vai, meu irmão. Vem, irmão. Vem logo. Caralho, mano. Os caras não... Vala, meu irmão. Pega, só de raiva. Eu tô sem vida, Josia, mano. Mancho, Josias, é foda, viu, mano. Deus é burro demais. Meu Deus do céu, velho. Não tá pegando nem a mochila, mano. Que diabo é isso? Meu Deus do céu. Olha, Josia, me dá kit, mano. Tu tá vendo que eu tô sem vida, mano? Me dá um kit, ó, uma cebosa. Aí, ó. Não dá não, ele dá não, não dá não, mano. Tá não, mano. Para, Josia. Ah, meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Vou morrer logo aqui, que eu sei que não tem vida. Pura cu. Ó, um kit, ó. Ô, cagada merda. Olha aqui, mano. Ih, não tem espaço. Sai fora, Josias, mano. Pegou meu kit, mano. Devolve, Josias, mano. Tu tá vendo que eu tô morrendo, macho? Sumiu. Devolve o kit, Josias, mano. Devolve o kit. Diabé, é isso, macho? O cara, não. Dá raiva, doido. Isso aí, mano. Olha aí, o cara atirando nele, ó. Cadê o cara? Cadê o cara? Tá ali, dois, ó. Tá, 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 tá. Tem um atirando em mim a um, pelo amor de Deus, mano. Morri. Saí da partida. Então vem aqui, eu vou morrer. Só um tiro, ó. Só um tiro da cobertura, Josias. Que lá... Tirei, mano. Partida, mano. Saí da partida, macho. O Tabir, vai, Levi. Morri. Eu saio da parte